Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Musicalizando Academy. Eu sou o Rafa Brama e no vídeo de hoje vamos falar sobre como fazer uma música com potencial de viralizar dentro do TikTok. Não é segredo pra ninguém que os vídeos curtos do TikTok deram uma reviravolta muito grande na indústria da música. Isso porque a entrega do algoritmo na plataforma funciona de forma muito diferente das demais redes sociais. No TikTok, qualquer pessoa pode fazer um vídeo viral. O único segredo é que o conteúdo seja bom. E a música é um elemento presente em quase todos os conteúdos no TikTok. Pra que a música tenha mais chances de se tornar viral na plataforma, ela precisa ter algumas características especiais, como, por exemplo, ser de fácil absorção, ter uma letra que gere identificação, principalmente com o cotidiano da pessoa, uma produção musical funcional pra poder ser mais friendly, mais amigável, digamos assim, das coreografias. Antes de nos aprofundarmos no tema e falarmos de forma prática como fazer uma música no TikTok ser TikTok friendly, aproveita pra se inscrever aqui no canal do Musicalizando Academy, que toda terça e quinta postamos vídeos novos sobre marketing musical e gestão de carreira na música. E me segue também lá no Instagram, que é arroba Rafa Brama. E bora pro vídeo! O que as músicas virais no TikTok têm em comum? Bem, antes de mais nada, é preciso observar o que faz com que algumas músicas se tornem virais dentro do TikTok. O que essas músicas têm em comum? Isso é uma boa pergunta. Então, vamos pensar juntos. 1. Elas têm batidas, beats que facilitam a criação de coreografias, que são cativantes e envolvem quem escuta. 2. Elas têm letras funcionais pra challenges dentro do TikTok. Isso significa letras que têm interpretações fáceis e que sejam chicletes, que tenham ligação, conexão com o cotidiano. Então, as duas principais características de músicas no TikTok pra serem TikTok friendly são tanto a letra quanto a produção muito funcionais. Serem ambas funcionais. Uma composição que permita uma interpretação em cima e uma batida que instigue a dança, que seja de fácil aderência pra que sejam criadas danças com ela de fundo. 3. Elas precisam ser diretas ao ponto, terem introduções menores e contar a história daquela música em pelo menos 15 segundos. E é claro, é preciso que sua música esteja no TikTok. Parece óbvio, mas muitos artistas não se atentam a isso na hora de distribuir suas músicas através da agregadora digital ou de uma gravadora. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como subir uma música nas plataformas de streaming, no plural, nas plataformas e nas redes sociais. E eu vou deixar o vídeo aqui em cima, nos cards de informação. Se você tem uma música com características bem TikTok-friendly, mas você já lançou ela, pense em uma nova campanha de divulgação. Você pode criar um challenge, acionar influentes da plataforma que tenham a ver com a sua identidade musical e pedir que façam uma versão do seu challenge. As opções são muitas. Se você quiser reaproveitar uma música antiga sua pra isso, é super possível. Boas práticas pra artistas no TikTok. 1. Faça conteúdos com frequência. Além de uma música funcional, é interessante que o artista também tenha um perfil movimentado dentro da rede social. Ou seja, que ele produza conteúdos frequentemente para o TikTok. Tanto pra movimentar suas músicas na plataforma, obviamente, quanto pra gerar entretenimento pra aquele público que já o segue. Um artista que faz isso muito bem é a Olivia Rodrigo, a cantora que lançou um álbum esse ano e se tornou um grande viral em todo o mundo, com várias músicas no top 10 dos Estados Unidos e do mundo, como eu falei agora. O TikTok foi uma grande ferramenta que a ajudou, ajudou a Olivia a se comunicar com o público jovem e a levar as suas músicas até eles. Além de fazer vídeos com suas músicas, ela também fez outros formatos de vídeo no TikTok. Na hora de criar um challenge no TikTok com a sua música, é muito importante incluir as hashtags que identifiquem o challenge. Bem como nos seus conteúdos paralelos do TikTok, é importante que você também nunca se esqueça das hashtags. Isso porque especificamente no TikTok, o algoritmo é quem entrega a maior parte dos conteúdos para os usuários. Usando a hashtag, você potencializa a entrega do seu vídeo pelo algoritmo e também facilita com que as pessoas descubram o seu vídeo através das buscas. É importante lembrar também que você não deve passar por cima da sua verdade artística para fazer uma música TikTok friendly. Fazer músicas que não tenham a ver com você não é o melhor caminho, até porque isso não é garantia de sucesso. E esses hacks que passamos hoje é só para você ter conhecimento ou para na hora de produzir uma música, produzir o teu som, compor, ter esse mindset, ter isso bem claro, para que você possa, de repente, direcionar uma música ou outra do seu álbum, do seu EP, para esse caminho, para que elas sejam mais funcionais dentro do TikTok. Mas, acima de tudo, se uma música tiver verdade e qualidade, ela viraliza por si só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Deixe o seu comentário aqui no vídeo com a sua opinião sobre músicas TikTok friendly e até o próximo vídeo.